Tu tem alguma superstição? Cara, não, acho que não, superstição, assim, ó, acho que não, mas não tem não, eu sou bem, eu já fui muito cética, assim, muito, muito cética, já fui ateísta, já fui, depois fui agnóstico, pra quem a gente tem tempo pra conversar, é agnóstico, mas quem não tem tempo, quem não vai escutar, ateísta, mas hoje não, acredito em Deus, e, então, eu sempre fui muito cética, tudo, eu usava muito e olhava muito pro racional, então, superstição, pra mim, era bullshit, sabe, não, não existe isso, mas eu também acho que não acredito em superstição, não, só acredito em faz o que tem que ser feito, mas também entenda que você não é a única pessoa que tá, que tá agindo, tem coisas agindo através de você, pra que algo se realize muito maior que você, então, isso não é uma superstição, na minha opinião, é só uma coisa que a gente entende que é maior, então, por exemplo, no ritual, que eu falei pra vocês que fiz o ritual indígena, fiz o ritual de ayahuasca, eu tenho descendência indígena, então, o meu tataravão era caçado, psique, umas paradas assim, eu sinto um negócio muito forte, a gente tava ali tocando e tal, do nada, eu comecei a tocar, um ritmo muito doido, assim, a galera começou a olhar e tal, tenho certeza que naquele momento não era eu que tava tocando, nunca tinha tocado aquilo na minha vida, nunca, 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 mas, de alguma forma, a música tava tocando as pessoas, então, eu acredito numa coisa que tá aqui, que a gente não sabe explicar, às vezes você chama de Deus, às vezes você chama de universo, às vezes você chama de amor, às vezes você chama do que for, mas não é uma superstição em si, é aquilo que é, mas, quanto a outras coisas, eu sou bem racional e cética, bem assim, mas vocês acreditam? Eu acho que superstição, ela é um negócio que, tipo, mais dá confiança pra quem acredita na parada, que nem, tipo, uma pessoa que não acredita em nada, eu acho que ela está meio que fadada a ter uma vida triste, assim, sabe, tipo, não acredita em nada, não acredito que eu tenho um propósito, não acredito que eu vim pra cá, acredito que eu vim pra cá pra viver e morrer, daí, pô, tá, pra que que tu vai fazer as coisas? É, é, pra que que tu vai fazer as coisas? E a superstição, aquelas mais simples, digamos assim, ah, eu uso sempre, eu não uso nada, né, mas eu falo, ah, eu uso sempre um anel no dedinho do, quando eu tô fazendo meus trades lá, porque daí eu ganho dinheiro, sabe, essas coisas assim, é, mas eu acho bom porque dá confiança pra pessoa. É um reforço positivo. É, é, tipo, acho que mais gera um negócio na mente mesmo, mesmo que não seja real, tipo, às vezes, pra aquela pessoa realmente ajuda. Entendi, entendi. É, talvez eu não saiba o que que é superstição direito, mas, tipo assim, tem alguns elementos que a gente pode colocar. Ali, e que vão fortalecer, igual você mesmo falou. Mas, cara, esse negócio de, de acreditar em algo, ou de, sei lá, sentir que nada tem sentido, acho que é um momento, em algum momento a gente vai sempre sentir, sei lá, sabe, tipo, será que, por que eu tô aqui? O que que tá acontecendo aqui? Quem, que que é esse universo? Meu, que bizarro, sabe, você olha pra cima e você fala, é o quê? Eu tô numa, uma bola, olha que bizarro, você tá em pé, numa bola gigante, flutuante no espaço. Qual que é a chance? Tá entendendo? Qual que é a chance? Aí você olha pra cima e tem um monte de bola gigante, flutuante, que a tua, a tua bola gigante, que é o sol, é pequena perto de todas as outras. Aí você pega e fala, meu, como é possível? Será que é tudo uma invenção na minha mente? Então, assim, aí a gente, acho que todo mundo, se não passar por uma leve crise existencial, não tá fazendo alguma coisa com vontade, sabe? Porque depois você vai achar meio que um caminho pra fazer aquilo que você realmente quer fazer, ou então encontra a tua razão. Eu acho que é um pouco de prepotência do ser humano, assim, achar, eu não sei também até qual que é o tamanho do todo o universo, assim, que existe, mas tem um vídeo que eu já vi, que eu acho muito massa, que ele vai afastando. Tipo, ele começa numa pessoa, aí ele afasta pra uma cidade, pra um país, pra terra, e vai indo. Tipo, e daí no fim a terra nem existe, assim, tá ligado? Tipo, é um bagulho minúsculo no meio do... Eu acho que é um pouco de prepotência de a gente achar, tipo, ah tá, é a única vida inteligente no universo, tá ligado? Nem a pau, cara. Não tem como, tá ligado? Cara, eu tô lendo um livro, nossa, esse livro, o Bill Gates indica esse livro, eu gosto muito de ler, e eu, na verdade, já tô quase terminando ele, e esse livro chama Super Inteligência. Ele fala assim, cara, imagina o seguinte, imagina se hoje a gente cria uma inteligência artificial, certo? Só que até hoje a gente não conseguiu entender como que funciona o cérebro humano, como que funciona, por exemplo, o cérebro de uma criança que aprende coisas. Uma dificuldade hoje é como que o próprio robô vai ter todas aquelas habilidades que a gente tem, por exemplo, de sentir, racional ok, já descobrindo como identificar o nosso racional. Só que como que o robô vai sentir pra fazer acontecer, mas esse não é o ponto. Imagina se a gente consegue fazer isso, cria esse robô, essa inteligência artificial. Só que essa inteligência artificial, ela, em algum momento, vai ser melhorada, até mesmo por ela mesmo. E qual que é o ponto? Essa inteligência, ela vai começar a se melhorar, ela vai começar a se criar, criar outras dela, e aí vai ser transformada numa super inteligência que ele coloca. Então existem três super inteligências, super inteligência coletiva, super inteligência de qualidade, e super inteligência rápida. Então, super inteligência rápida, vamos supor que esse copo vai cair. Eu já sei, um minuto antes que ele vai cair, então eu falo, ó, o copo vai cair, toma cuidado. É tipo uma previsão. Ou então, tipo assim, você já sabe o que vai acontecer daqui um mês com o astro X, porque você já viu. É tipo, bizarro. Agora, super inteligência de qualidade, é tipo assim, você tem um banco de dados com todos os livros do planeta e tudo que... Você sabe de tudo, de qualidade. Agora, coletivo é quando juntam várias super inteligências e que crescem entre si. Ele até coloca que a internet pode ser uma certa inteligência coletiva, não super, mas inteligência coletiva, onde ali tem vários dados de conhecimentos. Mas qual que é o ponto? Aí ele pega e coloca isso. Então, vamos supor, que essa super inteligência vai se melhorando, 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 melhorando. Mas vai ter um ponto que essa super inteligência vai começar a dar uns golpes na gente, porque a gente não vai estar naquele patamar. E como que eles vão prevenir isso? Como que você não vai fazer com que o robô comece a dominar tudo? Porque é extremamente perigoso e é possível, tá? Vai fazer o quê? Coloca o robô em uma simulação. Coloca esse robô em uma simulação pra ele não saber que ele tá no mundo real. Mas ele vai sacar que ele tá numa simulação. Então você coloca uma simulação, uma simulação, uma simulação, uma simulação, uma simulação, uma simulação. O maluco daí já entra na Matrix. Exato! Pra que esse robô nunca saiba que ele tá numa simulação. Só que o ponto é... E se a gente cria isso? E se a gente entende que existe uma super inteligência que colocou a gente numa simulação, uma simulação, uma simulação, uma simulação? Se a gente cria esse robô, a gente vai estar criando Deus de alguma forma. Porque... Isso é o que ele coloca, tá? Ele vai estar criando Deus, por quê? Porque esse robô vai saber como criar a gente, como fazer aquilo, como persuadir a gente, como manipular de alguma forma. E aí voltando... Isso é um ponto, que a gente vai estar criando Deus de alguma forma. Essa super inteligência que junta as três inteligências. Mas ao mesmo tempo... E não tem como a gente provar que não estamos numa simulação. Filosoficamente falando, não tem como provar. Não tem como. E aí é uma grande merda, né? Tipo assim, o que a gente tá fazendo aqui? Aí começa a entrar no monte de pira. Só que eu entendi, cara, que esse ponto eu tava pensando muito sobre isso antes mesmo de ler esse livro. Agora que eu tô lendo esse livro e entendendo sobre as super inteligências. Mas lá atrás, quando eu tinha esse pensamento, que eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito nerd, assim. E eu tava ali estudando isso e eu falei, cara, não tem sentido nenhum mesmo. E foi lendo um livro do Nietzsche, que todo mundo fala que Nietzsche faz você ficar pessimista pra caramba, faz você ficar nihilista. Foi lendo um livro do Nietzsche. Assim Falou Zaratustra, que é o meu livro favorito, que eu vi sentido nas coisas. Porque eu entendi naquele livro que não tem sentido nenhum. E por isso mesmo eu posso criar ele. Aí eu crio. Pelo momento que eu entendi que eu poderia criar, eu entendi que criar é uma palavra que deriva da criança. E a criança é curiosa. A curiosidade é a nossa energia vital, aquilo que nos move. Se eu tenho energia vital, que é como se fosse a luz, o sol pras plantas, eu tô viva. O que é o sol? Pra mim o sol é vida. E sol é Deus. E aí eu entrei num sentido pra alguma coisa. Sabe?